O assunto é importante, pode salvar vidas e por isso uma campanha é sempre importante. Essa semana tem mais uma, quem vai passar para a gente as informações é a Luciana Sartori, ela que é voluntária da ONG Mais Vida. Fala para a gente, Luciana, essa semana, quarta-feira, é isso, né? Isso, nós faremos uma campanha de doação de sangue e cadastro para a medula óssea na faculdade ASEER, das 18h às 21h, né? Então todas as pessoas estão convidadas para participar. Para participar dessa campanha é importante que tenha de 16 a 69 anos de idade, bom estado de saúde, peso mínimo de 50 quilos e para se cadastrar para a doação de medula óssea, tem que ter de 18 a 55 anos de idade. Legal que você comentou que vai ter toda uma equipe por lá, né? Sim, a equipe médica de Jaú estará presente para dar todos os detalhes e informações necessárias para as pessoas que quiserem participar. É realmente muito necessária a doação, né? Os bancos de sangues e hemonúcleos estão precisando muito dos doadores de sangue nesse período, então é importante que a população e os alunos participem. É isso, eu fico com o convite, porque é só ir até lá, não é só para os estudantes, né? Não, é toda a comunidade que participem, que compareçam, que é muito importante a participação de todas. Tá certo, muito obrigado pelas informações, Luciana, boa sorte para vocês na campanha. É isso, é um assunto, é uma questão que pode salvar vidas, a gente comenta isso aqui direto. Lembrando, a Faculdade Acer fica ali na Rua 7, no centro, então das 18 às 21 horas, na próxima quarta-feira. Gustavo Negreto, de Rio Claro.